Bom dia, meninos e meninas. Tá tudo bem com vocês, meus queridos? Eu estou bem, graças a Deus. Sou eu, a linda e loira. Pra honra e glória do nosso Deus, mais um vídeo, tá bom? Quero desejar toda a paz do mundo, que o nosso Pai Eterno nos cubra com o manto sagrado, guardando, protegendo hoje e sempre. Sempre em nome do Senhor Jesus, tá bom? Mais um dia, né? Que o nosso Deus maravilhoso nos acordou, então vamos dar glória, tá bom? Bom dia, meninos e meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero desejar tudo de bom pra cada um dos meus inscritos, pra cada canal que é meu inscrito e que me ajudou e continua me ajudando. Sou a linda e loira, pra os novatos, Maria da Penha, do estado de Rondônia, tá bom? Eu não consegui virar o celular pra baixo, tá? Eu sou meia, sei lá, meia, 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 meia. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, eu vou lavar aqui uma panela, né? Que eu acabei de cozinhar feijão. Acabar de lavar uma panela aqui e depois eu mostro pra vocês. Minha panela aqui, eu tô olhando só no muque, tá? Só no muque e sabãozinho feito em casa, tá bom? Aquele sabãozinho que já tá lá, que eu já dei a receita pra todos, tá bom? Facinho de fazer, tá? Você aproveita, né? Aquele óleo velho, que você não joga fora. Então, junta o útil com o agradável, tá bom? Eu quero agradecer, já agradecer ao nosso Deus, agradecer a todos os escritos e agradecer ao YouTube, né? Agradecer ao YouTube por essa oportunidade que ele dá pra gente. E só cabe a mim lutar, fazer as coisas certas, da maneira certa, né? Correto. Pra poder eu ser uma vencedora, tá bom? Então, o meu conselho pra quem tá querendo desistir, que não desista. Que seja persistente, tá bom? Olha, minha panela. Olha, gente. Tô fazendo as mãos molhadas, pingando tudo aqui, molhando o chão. Ó, 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 ó. Olha, gente. Só no muque, gente. Só no sabãozinho. Tá bom? Olha. Essa... Olha que tampa linda. Que linda, né? É da minha filha. Ela trouxe com... Com pão pra mim. Pão caseiro, gente. Pão caseiro, olha. É a minha filhota. Mora no sítio, né? O esposo dela é caseiro. Ela trouxe pãozinho caseiro pra mim, tá bom? Ó, terminei aqui, gente. Terminei aqui. Graças a Deus. Eu ainda não almocei. Vou mostrar meu almoço pra vocês. Mas ainda me falta uma coisa pro meu almoço. Tá bom? É porque eu tomei um café hoje mais tarde. Tô tomando uma vitamina. Um dia desses eu falei com vocês que eu tô tomando uma vitamina. Que eu peguei uma gripe e fiquei meia dodói. Aí tô tomando uma vitamina. Fui na farmácia, né? Que o farmacêutico me passou uma vitamina. E eu tô me sentindo bem melhor. Tá? Tem dia que eu tô escondendo aqui só. Tá bom, gente? Tá, meninos e meninos? Meus amores. Meus amores. Hoje eu tô bem assim. Simprona. Tá bom? Feliz. Simprona e feliz. Talvez os novatos ainda não sabem, né? Eu sou viúva. Há um ano. Dia 22 agora. Completa. Há um ano e quatro meses. É muita dor. Muita saudade. Tá bom? Mas eu estou aqui. Estou de pé. Então, por isso eu digo pra os novatos. E alguns que já pensou em desistir. Não desista. Tá bom? A vida é pra ser vivida. Aproveitar a cada momento. Tá bom? E o motivo? Deus nos acorda. Então, põe as mãos pra cima e agradeça. E vida que segue. Esse é um baita do motivo. É o primeiro. Tá? E depois vem a família. Olha aqui. Ah, eu vou pegar um paninho, gente. Essa panela. Essa panela, ela é muito quente. Ó. Aqui. Meu feijãozinho. Meu feijãozinho. Olha. Aqui, vê. Vou pegar. Vou pegar a concha, gente. Gente, eu sou toda atrapalhada, tá? Pode falar. Pode falar. Mas que eu sou atrapalhada. Mas sou uma mulher feliz. Olha aqui. Que feijão bonito. Ó. Aí eu cozinhei. Agora pouco. Acabei de cozinhar. E já temperei. Tá bem temperadinho. Tá bom? Tá bem temperadinho. Mostrar de novo o meu fogãozão pra vocês. Tá? Olha lá. Aqui eu fiz uma panelusca de arroz. Olha lá. Deu arroz soltinho. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver, gente? Aqui, meninos. Meninos e meninas. Ó. Olha que delícia. Tá quentinho da hora. Obrigado, nosso Deus maravilhoso. Ó, gente. Quantas pessoas que não tem uma panela dessa de arroz. Tá? Quantas pessoas. Meu Deus. É tão gratificante a gente ter um arrozinho, um feijão e um ovo frito. Eu vou hoje almoçar arroz, feijão e ovo frito.